Hoje, hoje, o público, os Gordiola do chat, as grandes ligas, mataram o futebol e só colocaram atleta pra jogar. O cara, ele corre 100km por hora em 10 segundos, o cara, ele é shapeado, o cara, ele é grandão. O Cristiano Ronaldo, ele ganha 100 metros disso, bota ele do lado do chita, ele ganha 100 metros de um chita. E aí, Michel, um Romário, um baixinho Romário, ele driblaria todo mundo hoje, todos os zagueiros, 8 vezes, mas ele apanharia e ele seria quebrado rapidamente. E aí, ninguém quer ter num clube o cara que tá quebrado toda hora, entendeu?